O nosso grupo vai falar sobre Anísio Teixeira, que foi o fundador da Escola Pública no Brasil. Anísio Teixeira nasceu no dia 12 de julho de 1900 em Caetité, no interior da Bahia, e morreu em 1971, capturada na ditadura militar. Sua mãe, Ana Espínola Teixeira, e seu pai, Deocleciano Pires Teixeira, possuíam uma grande extensão de terras e bastante prestígio político. Aos sete anos de idade, ele iniciou seus estudos no Instituto São Luís Gonzaga, em Caetité, e seus estudos secundários ele fez no Colégio Antônio Vieira, em Salvador. Ambos eram colégios jesuítas, mostrando a forte influência inaciana que ele teve no seu crescimento e também na sua personalidade. Por ele possuir uma situação social abastada, ele possuía opções sobre o seu futuro e também sobre a sua formação. Ele era um grande admirador das campanhas de Jesus, justamente por ter tido todo esse crescimento em convívio com participantes dela, em especial o padre Luís Gonzaga Cabral. Anísio dominava boa parte das ciências, como filosofia e pedagogia. No início da sua formação, ele cogitou-se ingressar na campanha de Jesus, mas seu pai queria que ele tivesse uma carreira política, que foi o motivo de ter mandado Anísio ao Rio de Janeiro para cursar Direito na Universidade do Rio de Janeiro. Ele iniciou sua vida política em 1924, com o convite do governador da Bahia Francisco Goés Calmon para ocupar o cargo de inspetor-geral de ensino. Nesse período, o sistema educacional possuía muito pouco reconhecimento social e ele passou a conviver e a ter um contato direto com a realidade da educação popular em como ela era precária. Ele também foi um dos idealizadores da Universidade de Brasília, fundada em 1961, na qual ele se tornou reitor em 1963. Anísio também era extremamente atento às dificuldades que seu país enfrentava e, com o político em seus inscritos, ele frequentemente expressava pensamentos humanistas democráticos e humanistas socialistas, o que ele rendeu o título de comunista, apesar dele não ser. Anísio também era contra o governo de Vargas por não concordar com governos autoritários. Bom, agora vamos falar um pouco sobre as obras e os ideais de Anísio. Para Anísio, a escola deveria ser pública e gratuita, porque era um direito para todos. Ele também acreditava que as escolas eram o meio mais eficiente da produção democrática, justiça social e da correção das desigualdades. A importância da escola é diretamente ligada à civilização letrada do país. Enquanto você tem uma educação que corrige as desigualdades sociais e, ao mesmo tempo, ela proporciona um desenvolvimento, ela também vai influenciar na civilização letrada, trazendo um desenvolvimento social maior para a sociedade. Para Anísio, o investimento na educação é investir no desenvolvimento social e pessoal, porque, como eu disse, ela corrige as desigualdades sociais e proporciona o crescimento individual de cada cidadão. E o trabalho e a educação deveriam ter laços estreitados, porque são muito relacionados. O trabalho e a educação são como se fosse um só. Um não vive separadamente do outro. E a educação deve ser flexível, sempre evoluir de acordo com as necessidades do homem que progride com os avanços tecnológicos e o caminhar da sociedade. Ou seja, a educação não deve ficar estagnada a um só modelo. Ela deve sempre progredir à medida que o homem necessita de mais livros para poder evoluir a educação. E a Anísio também defendia que a educação deveria ser interdisciplinar. O que é isso? É a relação de conteúdos de diferentes áreas com a função de maior capacitação dos alunos. E, segundo o modelo escolar de Anísio, ele foi baseado nas propostas de educação do escolar novismo, que levava o aluno no cinto do processo e assinou o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. E, com isso, ele criou a sua escola modelo, que foi a Escola Parque. E, a partir dessa escola modelo, foi fundada o Centro de Educação Carneiro Ribeiro, em Salvador, que foi a escola teste do Anísio. E nela, o ensino era curricular das ciências, ensino construtivo social e artístico. Ou seja, na grade curricular das escolas, segundo o Anísio, deveria ser ensinada as ciências, assim como o ensino construtivo social e artístico para os alunos. A escola também, além de oferecer educação, deveria fornecer alimentação e assistência social, assistência da saúde, além de fomentar projetos de valorização e cuidado com a mentalidade dos estudantes. Ou seja, além da escola fornecer uma educação básica para todos, ela também deveria se preocupar com as questões alimentares dos alunos, e assim como a saúde mental, porque são termos que são extremamente relacionados. Se um aluno não tem uma boa limitação, ela pode não ter um bom progresso na escola, assim como uma saúde mental estável. E para Anísio, a educação deveria ser tecnológica, inclusiva, ética e de respeito aos valores humanos. Ela deveria seguir esses conceitos básicos para que possa ser uma educação justa para todos. Também, segundo a Anísio, as turmas deveriam ser separadas por escolaridade e idade cronológica, assim como subgrupos por níveis de aprendizado. Agora, vou falar um pouquinho sobre as aplicações da teoria do Anísio Teixeira. E o primeiro campo de experiência dele foi o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, na cidade de Salvador, na Bahia. Começou com um polo, e depois espalhou por vários bairros. Ele foi o campo experimental do Anísio, e foi de onde surgiu a fundamentação ideal para essa teoria. Eram lugares bem amplos, que tinham espaço para a criança poder aprender na sala de aula, tinham o ensino do currículo mínimo, e ela tinha um espaço para se divertir, para poder ter atenção de profissionais da saúde, atenção psicológica e tudo mais. Uma outra aplicação que foi muito estudada pelos pesquisadores foi a aplicação na construção dos CIEPs no Rio do Estado do Rio de Janeiro. Foi durante o governo do Leonel Brizola, que foi um projeto idealizado pelo educador Darcy Ribeiro. E muitos estudiosos afirmam que o Darcy, ele se inspirou no modelo de escola parque da Anísio Teixeira. E como eu sou do Rio, aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena, tem dois. Essas escolas, como foi no governo do Leonel Brizola, são apelidadas de Brizolão. E elas têm um número de abertura, ou seja, esse é o CIEP do centro. Ele chama CIEP Álvaro Lontre, que é o CIEP número 143. E nesse espaço, como vocês podem ver na primeira foto, nessa foto aqui, tem uma biblioteca do lado de fora, tem livro, tem acesso à internet, tem tudo. Hoje em dia, no caso. Só que esse projeto aqui foi até municipalizado depois. Aí no meio você tem nessas janelinhas, as salas de aula, os alunos ficam para poder estudar. Aí você tem caminhos de futebol, você tem quadras de esporte, você tem um espaço de lazer completo para o aluno ali se distrair um pouco, tem uma atividade curricular. E o terceiro lugar que, se não for depois o centro educacional, a mais importante foi a fundação da Universidade de Brasília. Foi durante o governo Juscelino Kubitschek. Ele foi destinado para Brasília, pelo Juscelino, não só para poder fundamentar a construção e a fundação da Universidade, mas também poder fazer o planejamento inteiro da educação de Brasília. Ali, ele foi um dos principais conselheiros do Darcy Ribeiro e foi o reitor da Universidade na fase que foi implantada, depois logo ele saiu. Ele era uma pessoa que era favorável à mudança da estrutura universitária, mas ele não era uma mudança radical. Ele queria que fosse aquela mudança gradual para os alunos serem incluídos sem déficit, sem nada. Aí eu trouxe uma reportagem que é da própria Universidade de Brasília, que ele fala, é um biógrafo que estudou, Anísio Teixeira que estuda ele, fala sobre a relação entre o fundador e a trajetória da universidade. Como que o Anísio influenciou nisso tudo? Ele foi um homem muito perseguido durante os tempos de política radical no Brasil e mesmo assim, depois que ele foi morto, perseguido, ele apresentou essa característica assim, inconfundível, que foi a escola pública, que foi a educação pública no Brasil. E ele se viu de modelo de inspiração para isso que temos hoje em dia. Por fim, revendo tudo que já foi explicado, vimos que uma das mais importantes contribuições de Anísio Teixeira foi que ele foi o fundador da educação pública no Brasil, mantendo uma educação formal com ênfase no lado artístico e social e sem presão nos cuidados com o aluno, fornecendo alimentação, saúde e apoio psicopedagógico. Pois para Anísio, ele acreditava que a criança dentro da escola era uma criança mais saudável, e ele também criticava o governo e o ensino autoritário, tanto é que ele foi pego na ditadura militar, né, tadinho. E para encerrar, temos essa frase de Anísio Teixeira. Sou contra a educação como processo exclusivo de formação de uma elite, mantendo a grande maioria da população em estado de analfabetismo e ignorância. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso trabalho sobre Anísio Teixeira. Obrigada.